Vamo que vamo. Primeira coisa que eu faço sempre pra começar um beat, uma melodia, uma harmonia, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um, e eu quero definir primeiro o que que eu quero fazer nesse beat, né? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer nesse beat, eu quero partir pra uma parada mais orquestral hoje. Vocês sabem que eu viajo em beat orquestral. Vamos pegar aqui um vibrafone, talvez. Eu vou usar isso, mas não de uma forma feliz, né? Eu vou usar isso de uma forma insana, brother. Pega a visão. Vou mudar aqui a... Vou usar em dó sustenido. É, eu vou usar essa mesma escala em dó sustenido que eu tava usando antes. Fiz a primeira melodia, eu gostei disso. Eu quero que fua nesse caminho aí. E depois, aí na segunda eu vou alterar, tá ligado? O segredo de variação, vocês que reclamam nas perguntas e respostas da vida aí. Porra, Monte Cristo, meus beats são muito repetitivos, mano. Você não tá fazendo variação. Você simplesmente chega... Tô dando o exemplo de uma pessoa que não... Que tem um beat repetitivo, correto? Então vamo que vamo. Eu vou mostrar pra vocês. Você simplesmente ia aqui na Fela Estúdio e começa a duplicar isso aqui, ó. E só faz isso aqui, ó. Nenhum maluco. Você espera mesmo, ó. Vamo ouvir... Por muito tempo isso aí. Tem uma hora que você quer alguma coisa diferente, tá ligado? Então, por exemplo, aqui eu quis algo diferente. O segredo pra você medir isso é você ouvir com atenção, tá ligado? Poxa, o que é que o beat tá pedindo, tá ligado? Então aqui ele pediu uma variação. Vamo ouvir de novo. Agora eu vou adicionar top notes. O que são top notes? É uma ótima estratégia de você complementar a sua melodia, mano. Top notes são nada mais, nada menos do que notas agudas que vão complementar. Tipo, ó. Eu vou fazer essas top notes com outro plugin, outro instrumento. Eu vou aqui no Highland, no drum kit dele tem alguns instrumentos renderizados que eu posso usar e ficam iguaizinhos aos do Omidisfere, mano. Esse aqui é o ideal. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer o seguinte. Esses dois plugins eu já vou jogar aqui direto no rec, ou no rec, não no mixer. Eu já vou aqui fazer o layering correto, tá ligado? Porque eles tão disputando, eu não quero isso. Esse segundo que eu usei, que é esse aqui, o ideal seria usar o half time nele. Fica bem em Drake esse bagulho. Inclusive vou até acelerar o BPM. Bota um rec, 20zinho, pra dar uma coloração. Epa! Você vê como as duas estão se complementando agora, correto? Eu já vou fazer um equalizador, vou fazer uma equalizaçãozinha aqui agora, entendeu? E aqui também, pra tirar os graves, pra dar espaço pro EO8, tá ligado? Agora, Serig, vocês viram que eu fiz esse swingzinho com o rim? Eu vou abaixar um pouco, tá ligado? Só esses que eu selecionei, que são os que fazem... Vocês vão ouvir, o principal tá no meio, tá no mesmo ritmo. Os outros vão complementando com os contratempos, né? Enfim. Tá ligado? Vou pegar um grave do Highline aqui. Esse aqui é brabo. Esse aqui é brabo. Isso quer dizer que, basicamente, o que que eu faço? Eu sigo as notas da melodia. Agora vamos partir pro que interessa aqui, o EO8. Que eu vou usar esse aqui, que é o, tipo, Spin 08. Ele não me odeia em England, mas isso aqui é Spins, parceiro. Eu acho que tá faltando aí uma falta, alguma coisa assim, eu vou adicionar uma falta, tá ligado? É assim, eu vou fazer esse aqui. о Música Isso aqui tá lindo, mano, papo reto Agora basta eu jogar tudo aqui Agora vamos mixar isso aqui Ó, existem frequências irritantes, principalmente em 1000 Hz Vou tirar Não tanto pra não tirar Tá, beleza Não me emociona, vamos fazer o seguinte, ó Split by channel agora Só alegria, parceiro Colocar isso aqui mais pra cima Esse aqui é o rim Então eu renomino a rim O hero 8 eu vou botar aqui em cima O gravezinho no Chicago Colocar esse hat aqui também O Chicago eu vou botar em cima do hero 8 E o hat tá tudo certo Peraí visão, rapaziada Vamos ouvir do zero, vocês querem? Música 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 O cara fica viajando no beat, tá ligado Dê, 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 dê Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai.